Fala galera, sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui pra fazer um quadro um pouco diferente, aquele quadro que faz anos já, que vocês adoraram. Ele tava guardado ali dentro do baú, mas resolvi tirar ele do baú agora na primeira semana do CBLOL de 2024. E é o famoso, é o Vlogs, eu vou mostrar pra vocês como é a rotina de um jogador condicionado de League of Legends nos dias de jogos. Hoje a nossa estreia aqui no CBLOL 2024, nosso jogo é o primeiro jogo do dia contra a Cabu. Amanhã a gente enfrenta a PEN, o último jogo do dia, então eu vou mostrar pra vocês aí um pouco dos bastidores, onde a gente fica. Agora, eu já tô um pouco atrasado, então eu vou ir almoçar, vou mostrar pra vocês ali onde a gente almoça, que a Riot separa o lugar ali no primeiro e segundo jogo de dia almoçar, vou mostrar pra vocês. Vem comigo, já deixa o like, compartilha com seus amigos e vambora. Então família, é esse aqui, é o lugar que a gente almoça, que eu falei pra vocês, vem comigo. O meu time já tá almoçando, o pessoal da Cabu já chega aqui no final. E aqui basicamente almoça os times que jogam o primeiro e o segundo jogo do dia. E aí tem o almoço aqui na Riot da, que é top, vou almoçar vocês já, o almoço ali, que hoje eu já fiquei sabendo que é picadinho. Vou almoçar e daqui a pouco vou pra Ready Room lá, ficar pronto, preparo pro jogo. Tá família, acabei de almoçar e agora tô indo aí pra nossa Ready Room. Vou mostrar pra vocês ali que é a sala que a gente fica se preparando pro jogo, né? Quando tem algum jogo antes, por exemplo, deixar o quarto ou quinto jogo, a gente tem uma TV ali pra assistir os jogos e tal. O Thiago Denilson aí, Zara Alian. Essa aqui é a Ready Room da Laude, então é aqui que a gente se prepara. Basicamente, hoje é o primeiro dia do CBLOL, então a gente vai conseguir entrar de uma maneira um pouco diferente. As taças nossas do CBLOL. Eu também trouxe as medalhas, então a gente vai fazer uma entrada aí um pouco diferente, um pouco divertida. Acho que pro público, todo mundo vai gostar. E uma outra coisa interessante que tem aqui, além da Ready Room, o backstage. Salve, grocão. Salve, grocão. Tem uma outra coisa aqui que é o lugar que jogadores ficam quando as salas ainda não estão disponíveis, porque como não tem sala pra todos os times, às vezes você tem que ficar esperando, que aqui é um lugar que a gente chama de popa. Tem uns cafezinhos, tem TV pra assistir, tem água, tem uns lanchinhos aqui também que a Racha disponibiliza pra gente comer e ficar tranquilo esperando o horário do nosso jogo. Vambora que eu tô meio atrasado, eu tenho que me preparar porque já tá na hora de descer pro palco, de preparar ali os periféricos, deixar as coisas tudo prontas pro jogo. E vambora. Vambora pro jogo. Aqui é o caminho que a gente faz todas as vezes pros periféricos, que é o caminho ali por trás, não pelo backstage, mas pra gente ficar no palco. Vambora, vambora. Embora que eu tô acasado, eu acho que você tem que correr um pouquinho, né? Ah, uma coisa legal que eu esqueci de mencionar é que antes da gente entrar no papo, eles sempre passam o detector na rede mental, pra ver se você tá com o celular, com um E-M-Watch, alguma coisa que tem conexão à internet, que eles não deixam. Tá arrumado aí, Robô? Não tô nada, não sai embora, sem arma nenhuma. Feiras, mouse e teclado, quem não fez, certo? Vambora, que a gente tem que passar o detector e já deixar as coisas prontas. Vambora. 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 Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho como é que é. Tem uma platinha aqui, lado azul pra direita, lado vermelho pra esquerda, tinha lado azul, vamos aqui pra direita. O pessoal aqui já configurando os treinadores e tal. Mas vem comigo que aqui é o Vlogs, te mostra tudo. Isso aqui é o papo da visão, né? De todo mundo que entra aqui. Tá vazio ainda, porque acho que não liberaram ainda pros torcedores de entrar, mas daqui a pouco vai tá aquela gente toda que vocês estão acostumados a ver, aquele barulhão. Acho que na estreia, principalmente, a galera é bem animada, então daqui a pouco vai tá uma barulheira grande. Chega aí. Uma fotopinha agora pra vocês. Antes de 2023, o Top sentava daquele lado, era o Poços, o Top do lado vermelho sentava aqui, agora eles inverteram pra... Não sei porquê, na real, mas inverteram. Agora tá aqui triste, longe da minha torcida, né? Do outro lado também vou ficar longe da torcida, só o Hedgesberg vai ter um gostinho ali de ficar perto da torcida. Então, é isso basicamente, vou deixar tudo pronto do jogo. Daqui a pouco a gente sobe de novo pra terminar a preparação, depois a gente desce, tudo pronto já, só sentar e jogar, e é isso. Terminando uma linha de configurar nossos periféricos, nossos equipamentos, agora é o momento de concentração total. Vou fazer meu ritual, né? Que todo mundo sabe que é aí no banheiro, vou agora. Daqui a pouco só finalizar ali os últimos detalhezinhos aqui em cima com o time inteiro. E tô pronto pro jogo, todo mundo tá pronto, a gente já tá tudo configurado, tudo certinho, e vambora. Sai com a vitória aí. A hand of the hearts. Ah, eu gosto. Just play a game? Yeah. We know, like, in the first game, so we don't know what day we play. So if you play our game, probably we win. And at first, you don't need to, like, feel pressure, because if we lose, it's as a team, and if we win, it's as a team, too. I know all you change, but I know we trust you, and we know you win. So let's play our game, let's hope. Set me down! 1, 2, 3, 4, 5! Super clássico, meu irmão. Ih, cara, vai entrar com a taça, vai entrar com a taça. Ignorante, ignorante, ignorante. Quando o Oni entra na entrada rápida, ele sabia que tava por ali no croc, apenas assim não conseguiu sair, olha o fronte do onde chegando. E tá lá, é cor, o segundo é de Dalaldi, vai ir pro Robô. São três contra um nessa rota inferior, ou a torre vai sendo demolida por ali. O Luan, ele vai primeiro tomar conta dela antes de sair o do Robô, ele já vem recuando, dá o dash, consegue ser preso por ali. Vai ainda tentar essa esquiva, ele sabe que ele aguenta bastante, tem o Flash ainda, vai se reposicionando, chega na segurança da torre, mas eles ainda querem, vão se estendendo. Ah, o sozinho! Se agora fica isolado, o Maurang vai tancando pra ele, mas não é o suficiente ainda, enquanto que a torre derrota no meio, o T2 vai pro chão, acabou, não conseguiu nada na botlane. E agora em cima, a equipe Dalaldi continua avançando. O Robô ginga a Shed. Eles vão dizer, mano, a equipe acabou, mas eles nem precisam, vai acabando todo mundo. Ah, lá o Diabrio, Sinaloa, com vitória! E eu vou dizer que o Robô disse uma coisa que foi realmente, realmente incrível antes da game. Headbatch. Nós não ganhamos em si, nós não ganhamos em si, nós somos uma equipe, e foi uma palavra muito boa para Headbatch ter ouvido. Então, obrigado, Robô! É isso então, família, acabamos de sair com a vitória. Depois do jogo, eu fiz umas entrevistas ali atrás do palco. Eu não consegui mostrar aqui, porque foi logo depois do jogo, então, como vocês viram, não pode entrar com o celular. E por conta disso, não deu pra gravar nem mostrar pra você. Mas ali atrás do palco, o T2 também é novo, eu não sabia, sinceramente, ter uma área ali de uma maneira, por exemplo, de um celular e tal, pra gravar umas coisas, então eu gravei algumas baterias, uma chamada também pra rede social. E aí, se toque na Rally 1, acho que todo mundo já meteu o pé, ó, se liga. Tô aqui, nossa, tá a galera da Steph, da Laude mesmo, ó. Dá um salve aí. O JP, que é corner aqui, ó. Ele só tá esperando, acho, pro Headbatch terminar o vídeo de lista. E aí, a gente já pode ir embora, entrar em CT, faz o vídeo do jogo, normalmente. E depois a gente fica aí livre, o resto do vídeo do dia. Eu, provavelmente, vou assistir os jogos lá no CT, e depois vou pra cá. E o outro, vou tentar fazer um screenzinho aí, que vai ter muito conteúdo aí pra vocês, só continuar acompanhando. Quem não deixou o like ainda, já deixa o like, que conteúdo vai ter. Prometo, prometo que vai ser o meu conteúdo. O 24 é o Robinho Man. Ah, outra coisa que eu quis mostrar pra você, se liga. Uma coisa bem útil, cara, o Light 3, ó. Tem essas pastinhas aqui, se liga. É nova, pra depois do jogo, né, que todo mundo via aquele próprio, isso aí, um monte de coisa entrar, o teclado, o mouse, tudo, o mousepad. Esse é o sapatinho, ó, que é bem grande, bem espaçosa. Tá ficando pra ver aí no vídeo. Que é pra gente colocar as coisas dentro, carregar uma mão só, a gente pratica pra caramba, sair do palco, inclusive, por isso. E é isso. Uma outra coisa, outra. Última, mano, que eu esqueci. A Light, né, como sempre, mimando seus jogadores, ó. Primeiro dia do CBLoS, já deram uma canequinha personalizada com o meu nick aqui. Só um presentinho mesmo da Light, muito obrigado, Light. Tudo perfeito, acho que o palco ainda ficou mais ou menos, já era, na minha opinião, acho que vocês viram aí também, tá bem, com o palco, eles não daram algumas coisas ali, colocar um flash, como é mesmo. É isso, já acabou o tamanho do CT, fazer o review do jogo, e aí o dia 1 da nossa estreia acabou, e agora partiu. Sabe, família, já estamos aqui na Havan, partindo pro CT, ó, e lá a gente vai fazer o review do jogo, assistir o jogo do nosso próximo adversário também, começar a preparação pra amanhã, né, e mais tardezinha, a gente fica mais tranquilo ali pra jogar mais só no Kiwi, descansar, jantar, ficar tranquilo. Acabei de chegar aqui no CT da Laude, já deixei minhas coisas lá em cima, mostrar aqui pra vocês nossa sala, ó, essa aqui é a sala de LOL, do CT, e basicamente, tá todo mundo aqui esperando, temos no PC, tem um pessoal descansando ali no sofá altinho, todo mundo aqui. É a primeira semana, então é um pouco mais difícil a preparação, porque os times não tem muito material pra gente estudar ainda, acaba sendo um pouquinho mais difícil, mas a gente tá acostumado já, a gente tem bastante experiência, tá suave. Fala, rapaziada, eu já tô aqui no CT da Laude de hoje, e hoje é domingo, nosso jogo é o último contra bem, agora tá rolando o segundo, do CBLOL, então a gente veio um pouquinho mais no horário, que a gente precisa sair pra ir com o meu estúdio, do CBLOL, a gente veio com o trance, pra fazer a preparação do jogo, então agora é a nossa preparação, mas ficar tranquilo, eu gostei bastante de poder ter a gente só aqui no ontem, que eu já pensei algumas coisas pra gente fazer, então, eu consegui colaborar bastante na nossa preparação também, pra hoje, no caso, mais tarde, e é isso, eu tô bem confiante, nessa preparação agora, daqui a pouquinho a gente tá partindo, com o seu redor, e aí, o José Pérego está aqui, agora é o BOL. Pronto, família, agora tá tudo certo, tá tudo preparado pro nosso jogo contra a PEN, tá começando agora o terceiro jogo, então a gente vai esperar um pouquinho ainda pra sair, pra chegar lá, porque o nosso jogo é o último, é o 5, então, daria o tempo de ficar lá na Riot também, esperando muito, partiu, Riot Games, fui! já vamos chegar aqui na Riot, tá rolando agora o quarto de jogo, o nosso jogo é o próximo, a gente já tá assistindo, esperando o nosso horário pra descer pro palco, pra arrumar as coisas e tal, e já separamos os equipamentos também, pro nosso manager descer, pra ir pro palco, pra já plugar, deixar tudo pronto, pra ele só ficar sentar, porque se tá tudo certo, dá uma conferidinha, e já entrar pro jogo, a gente vai ter, dentro do palco, uns 5 a 10 minutos, mais ou menos, pra entrar numa curso, vamos ver se tá tudo certo, se tá tudo funcionando, testar a conversação também com o áudio, aqui a gente não tá aí, sete sete, porque a Riot, que foi em mim, sete, e eu subi no áudio, e tudo isso tudo, vai ter uns 10 minutos ali, pra fazer isso, e agora é isso, a gente já tá preparado, estamos só aqui na Ready On, tá todo mundo aqui, tem uma galera que tá fora pra, é, tomar uma água, comprar alguma coisa, tá se divertindo, tá todo mundo, confiam-se na minha vida, e se você acha que tá fora, boi, aos próximos não. Semido! O GOLTE GOLÁ! E aí E aí E aí A bem vem chegando agora com o total Olha o que o Robô fez Ele obriga o Titã a gastar o que ele tem por ali O flush pra ir embora O isolamento foi perfeito Mas não deu pra garantir Ele mira essa perca Bom, esse então família A gente saiu 1-1 aí na semana Esse jogo foi mais difícil do que eu esperava Sinceramente, tava bem confiante Acho que a gente ainda não tava 100% pronto Pra pegar uma composição de snowball De early game e tal A gente sabia que se a gente não estacasse os dragões E forçasse lutas rápido Eles tinham uma composição de scaling Que é o jeito que eles gostam de jogar Acho que a gente ainda não se adaptou Os cinco jogadores juntos Pra conseguir ter esse estilo de jogo E manter ele e fazer ele rodar no stage Igual a gente tinha antigamente Então tá tranquilo também Primeira semana a gente ainda tá se adaptando uns aos outros Tu continua confiante pro campeonato Eu sei que a gente é o melhor time ainda do CBLOL A gente não vai deixar o mesmo erro acontecer Com certeza a gente vai trabalhar bastante Nos treinos pra conseguir Rodar um jogo bonito De verdade no early game E amassar completamente todo mundo Valeu demais a todo mundo que acompanhou esse vídeo Espero que vocês tenham curtido Já deixa seu like Compartilha pros seus amigos Manda pra todo mundo aí Vai ter muito conteúdo maneiro Então tamo junto demais Até o próximo vídeo Fui! Abraço!